E já estamos recebendo aqui no nosso estúdio o presidente eleito do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, o desembargador Sebastião Ribeiro Martins. Ele tomará posse apenas em abril, né, desembargador, mas a gente agradece a sua presença no nosso Boa Tarde. Boa Tarde, seja bem-vindo. Boa Tarde, Líria. Boa Tarde, João Neto. Boa Tarde. Boa Tarde. Lívia. Lívia. É o trava-língua aqui do nosso Boa Tarde. Desembargador, a gente começa então falando sobre os desafios que o senhor deve enfrentar agora a partir de abril, quando tomará posse, porque nós estamos em uma eleição municipal, né, e eleição municipal geralmente é aquela eleição bem acalorada, né, são as questões de cada município, as disputas geralmente elas são mais intensas, né, nos municípios. O senhor começa já, então, enfrentando essa situação nos municípios. Como é que o senhor vê esse desafio que está à frente? É verdade. Boa Tarde. Nós temos as eleições gerais, que são eleições para governador, para senador, deputado federal, deputado estadual, presidente da república, e temos as eleições municipais. Essas eleições municipais eu reputo as mais acirradas, né, porque envolvem interesses familiares de grupos políticos, grupos econômicos, tradicionais ou não, em todo o interior do estado. Para você ter ideia, o Piauí nós temos 224 municípios, então haverá eleições em todos esses municípios. Nós temos hoje, João Neto, um eleitorado aproximadamente de 2,6 milhões de eleitores no estado do Piauí para uma população de 3,271 milhões, de acordo com o último censo. Então, o Tribunal Eleitoral está se preparando, deve ter um planejamento para que nós possamos garantir a normalidade e a legitimidade do pleito eleitoral em todo o estado do Piauí. Durante a eleição passada, principalmente, desembargador, o senhor deve ter acompanhado, enquanto desembargador e enquanto cidadão também, a questão das fake news, as notícias falsas que atrapalharam muito aquelas questões dos grupos de WhatsApp. E temos uma novidade chegando, que é a inteligência artificial, que o TSE também já estuda normatizar. O nosso Tribunal Regional Eleitoral tem, vamos dizer, tem como o corpo, vamos dizer assim, tecnológico, de acompanhar esses procedimentos? Como é que está preparado hoje o nosso TRE? Bom, o Tribunal Superior Eleitoral se reuniu agora em audiência pública, dia 23, 24 e hoje, 25. A ministra Carmen Lúcia será a relatora das novas resoluções que vão regulamentar as eleições, todo o processo eleitoral, desde as convenções partidárias, pesquisas eleitorais, resistência de candidatura, propaganda eleitoral, questão das reclamações. E a grande preocupação do TSE, nós estamos aguardando essa regulamentação, é a questão das fake news. E como você falou muito bem, hoje com a inteligência artificial, temos já as deepfakes, porque qualquer pessoa pode manipular um vídeo, imitar a voz de um candidato, de um adversário, isso poderá desequilibrar, causar grande prejuízo ao processo eleitoral. A justiça eleitoral vai combater rigorosamente, logicamente que tem que ter uma denúncia, uma reclamação do partido ou do candidato prejudicado. Mas essa sim é a grande preocupação do Tribunal Superior Eleitoral, e nós estamos aguardando a regulamentação através dessas resoluções. E mais um fato interessante é de que o próprio presidente do TSE, o ministro Alexandre Moraes, disse que não basta apenas você proibir o fake news, tem que retirar do ar imediatamente. E isso o TSE está fazendo, está fazendo o termo de cooperação técnica com as grandes plataformas nacionais, internacionais, o Google, o Facebook, para que imediatamente possa ser retirado do WhatsApp, do Facebook, àquelas fake news que prejudiquem, que desequilibrem, que desestabilizem o pleito eleitoral. Desembargador, também uma problemática que existe nas eleições do nosso município, da cidade e do Brasil inteiro é a questão da participação feminina. Nós sabemos que tem 30% da cota para a participação de candidatas nos partidos, mas nós sabemos também que muitas delas não são nem cogitadas de fato para serem eleitas. Hoje, na nossa Câmara de Vereadores, existem apenas 4 mulheres, menos de 13% da Câmara Municipal. Como é que o TSE, o TRE, vai fazer esse monitoramento de candidaturas que realmente tenham competitividade na eleição deste ano? Neste ano, vamos ter outra novidade. Além da cota de gênero, que você falou muito bem, do percentual de 30% a 70% entre mulheres e homens, que é obrigatório, para que cada vez mais a mulher possa participar do processo democrático, do processo eleitoral, nós temos também a violência política contra a mulher. Então, vai ser regulamentado nessas resoluções. E o que é violência política contra a mulher? Qualquer forma de discriminação que obstaculize, que venha a diminuir a participação da mulher, hoje é uma violência política contra a mulher, que o TRE, que o TSE vai também combater fortemente. Agora, desembargador, muito se fala dessa questão das fake news, essa preocupação, como o senhor já falou, com relação à questão da inteligência artificial. São pessoas ali que usam esses artefatos realmente com a intenção de manipular a eleição. Dificilmente uma pessoa que espalha uma fake news espalha por inocência. Aquela pessoa tem ali o desejo realmente de interferir. O grande questionamento que fica é se a nossa legislação hoje, ela busca ser mais rígida na punição, na forma de punir essas pessoas, porque só uma multa para uma coligação, uma multa praticamente não é nada, né? Não tem um peso que realmente vai fazer com que aquela coligação, aquele candidato, deixe de usar esse tipo de prática. É, exatamente. Hoje a fake news já mudou. Hoje é crime eleitoral. Não apenas uma multa. Então, a pessoa que pratica uma fake news, o candidato ao partido político, está sujeito a uma pena de detenção, que varia de 10 meses a um ano de detenção, e se for pelas redes sociais, será elevada essa punição. Mas o que é mais correto é de que o candidato que insistir nessa propagação de fake news poderá ter, inclusive, o registro da sua candidatura cassada, que é mais grave. Então, se um partido político insistir com as fake news, ele poderá ter o registro da sua candidatura cassada. Ou seja, será excluído do processo eleitoral. Então, a punição hoje, ela existe, né? O grande desafio, na verdade, é conseguir chegar até ali a raiz do problema, né? Aqueles que realmente estão espalhando e utilizando desses meios. É, logicamente, qualquer reclamação no Tribunal Regional Eleitoral, como é sendo a eleição municipal, todo o processo eleitoral começa perante os juízes eleitorais. Diferentemente das eleições gerais, em que as reclamações eram diretamente no TRE, hoje, qualquer reclamação será feita perante o juiz eleitoral, onde tem um juiz eleitoral, tem um promotor eleitoral. Aí, o tribunal vai receber, em grau de recurso, todas essas reclamações. Mas a preocupação, como eu disse, do TRE e do TSE, é combater fortemente essas fake news. Uma das grandes aliadas dessa eleição do Tribunal Superior Eleitoral, desembargador, são as urnas eletrônicas, né? Que trazem rapidez, agilidade, principalmente segurança, embora contestado por alguns. Houve evolução nas urnas eletrônicas de 2015 para cá? Teremos novidade nesta eleição desse ano, desembargador? Sim. Este ano, o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí tem disponível 10.255 urnas eletrônicas. E essas urnas, após 2015, são mais de 80%, já são urnas com novas tecnologias. Para você ter uma ideia, elas são 18 vezes mais rápidas e mais seguras do que aquelas urnas antigas que foram fabricadas, aliás, antes de 2015. São urnas modernas. E o cidadão pode confiar. Mas, infelizmente, até candidatos eleitos já questionaram, né? A legitimidade, a legalidade da urna eletrônica. É um processo rápido, seguro, auditável, né? Então, o cidadão tem que confiar na justiça eleitoral. É, desembargador, a nossa Constituição, ela é muito nova ainda. E o acesso ao voto também é um privilégio de poucos. Porque, por mais que existam esses eleitores que possam votar o acesso à cidadania e entender o que ele está votando ainda é muito precário. Existe também um projeto da justiça itinerante que vai até os bairros, até as cidades, os municípios para fazer essa conscientização, para entender quais são as dificuldades daquela comunidade. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre esse trabalho na comunidade, sobre a democratização da informação. Sim, houve já um certo avanço com relação ao alistamento dos jovens eleitores. Então, o eleitor, a partir de 16 anos, já pode se alistar. Mas é importante não só se alistar. É importante ter, como você falou, a consciência política. O cidadão deve escolher bem o melhor representante para seu município. São um mandato de quatro anos, então, o TRE, o TSE, recomenda que cada cidadão, ao votar, não vote por ser parente, por ser amigo. Vote conscientemente, naquele candidato que melhor represente, no seu modo de ver, o seu município. Aquele melhor gestor para a sua cidade. Por que isso? Porque é na cidade, o município, a cidade, é o ente político mais importante. Nós temos os municípios, os estados e a União. Mas eu moro em Teresina, você mora no interior do estado. Então, onde você nasce é no município, onde você estuda é no município, onde você tem seus familiares, onde você recebe o serviço público. Então, nós temos que escolher bem o nosso representante de cada município. O senhor falava com relação às urnas eletrônicas, à segurança das urnas, mas ainda há, desembargador, pessoas, grupos políticos que insistem em tentar levantar dúvidas com relação à segurança das urnas eletrônicas. Esse também vai ser um desafio da justiça eleitoral na eleição de 2024. Nós passamos pela polarização de 2022, acirrou isso bastante, como a justiça eleitoral vai trabalhar essa questão no sentido até de dar mais clareza ao processo e aí tentar combater esse tipo de informações falsas. Sim, nas últimas eleições presidenciais foram mais fake news sobre a segurança da urna eletrônica. O Tribunal Superior Eleitoral fez auditoria, com muita transparência, todos os partidos políticos têm acesso ao código fonte das urnas eletrônicas, de modo que o Tribunal Superior Eleitoral este ano, mais uma vez, vai fazer uma ampla campanha de conscientização para mostrar ao cidadão vá no dia da eleição, vote, é um ato de cidadania e que a urna eletrônica é a urna segura. Evidentemente que, eventualmente, uma urna pode apresentar o problema, como tudo na vida, um veículo, um avião, mas as urnas eletrônicas são 100% seguras. Em 2022, tivemos, como a Lídia falou, uma disputa acirrada, uma polarização, e isso houve reflexo nos estados. O senhor acredita que, embora o senhor falava que a eleição municipal é uma eleição mais acirrada, pelo fato da regionalidade, dos problemas locais, no modo geral, o senhor acredita que será uma eleição mais pacífica, mais tranquila, com os ânimos menos acirrados? É, embora seja uma eleição mais acirrada, mas a tradição do estado do Piauí ou o estado pacato, ordeiro, alguns municípios, se houver necessidade de violência, o Tribunal Regional Eleitoral pode, inclusive, requisitar a Força Federal. Nós vamos acompanhar o processo eleitoral, se naqueles municípios, naquelas regiões, que possam ter mais violência, mais acirramento dos ânimos, o Tribunal Eleitoral poderá, inclusive, requisitar a Força Federal para esses municípios. É, desembargador, é uma discussão que se arrasta por muitos anos, a questão da reforma eleitoral. Eu conversava com alguns deputados federais e vai entrar em pauta novamente para ser discutido na Câmara Federal. Eu queria entender o senhor, enquanto agora membro, integrante do TRE e também participante dessa discussão, qual é a sua visão dessa reforma, em fazer uma eleição unificada. O senhor acha que faz sentido para a nossa realidade? Bom, nós temos o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que uma eleição unificada seria bom para o país, seria economia, para o Estado do país, mas também do ponto de vista democrático, porque você discutir ao mesmo tempo a plataforma, as teses, as diretrizes de um candidato a presidência da República e de um prefeito são totalmente diferentes. Então, o ideal, a meu ver, fosse de cada dois anos mesmo, porque a eleição municipal discute os problemas da municipalidade, os problemas locais. e a eleição geral discute-se os problemas regionais e os problemas nacionais, que são grandes problemas, são relevantes, como, por exemplo, a questão da economia, do avanço tecnológico, do crescimento econômico. Quero agradecer, então, a presença do desembargador Sebastião Ribeiro Martins, eleito presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, e aproveitamos para desejar sucesso e boa sorte nesse desafio, desembargador, que terá início a partir de abril. Obrigada. Muito obrigado a todos. Obrigado, desembargador, pela presença. Obrigado.